Vai Pitão! Vamos ver quem joga ela mais longe? Sai daí! Eu perco! Você vai jogar ela ali? Mais longe! Desculpa! Eu tenho que catar depois eu estou assim ali! Ah, é pesado, por isso! Ai, 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 ai! Aqui, cuidado pra não machucar a mão! Fica! Segura ela! Cuidado pra não machucar não! Cuidado, segura, segura, segura ela! Segura pela coleira! Tá quieta! Não tô aqui, gente! Vai Fabrício! Vem cá! Vem cá! Ela é bonitinha! Ela é bonitinha! Ela é bonitinha! Olha lá! Sai! Sai, Kika! Sai! 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 Vai, Fabrício! Não me obedece! Segura aí! Segura ela pela coleira, velho! Segura aí pela coleira! Vem! Vai! Tchau! Vai! Vai! Tchau! Eu? Segura ela aí, ó Segura ela Kika, vem aqui, ó Não dá pra você morder aí Vem aqui Vem aqui, eu sou cabaça Vem segurando Como que segura essa porra? Do jeito que você quiser Aqui no meio, aqui é melhor Não enrosca, só soltar a mão Minha turn Que opção é, Dani? Que opção é Nem do cu Porra aí sim, Vitão Vai, bem em cima Do jeito que tá Calma, não acabou Não acabou Não acabou Estou filmando os escaragos Vem pra ver Vai agora Vem pra ver Nossa, você errou Errou feio ainda Passou Pera aí, deixa eu virar ela Sobrou da impressora, Digo Vem pra ver Vê se roda aí, Vitão Vê se roda aí, Vitão Boa, Digo Vitão, vê se roda ali, ó Olha lá, vê se roda Calma Não rola mais Passa aqui Deixa eu pegar um bagulho Roda Funciona aí Calma aí, deixa eu colocar dentro Tem que funcionar Pega um ovo Pega um ovo Ó Daniel Pula agora Qualquer um Olha o serviço Tá morto, Vitão Eu não tenho força É mais legal pra tacar o bagulho Eu não fui de uma vez Vou levar tudo aí Agora é uma merda Daqui Minha vez Porque eu tô na última parte de plantão Caralho, Yuri Tchau, eu Vem cá Agora eu fiz escadas, maluco Calma aí Você tem que posicionar... Ela... direito Calma aí Essa vai ser bonitamente Peraí que o Daniel torce o ovo Eu vou tacar Peraí, deixa eu tirar ela de perto Coitadinha Segura Não, você tem que tacar primeiro Não, não Peraí, o que você tá na mão, Digo? Põe aqui em cima Não, não, põe aqui em cima Põe aqui, ó Vai, 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 vai Põe aqui no cantinho Segura ela então, Adani Vamos ver se o ovo... E Yuri, qual é a sua aposta? Você acha que o ovo vai quebrar ou não vai quebrar? Eu acho que o ovo não vai quebrar, minha gente Porque eu sou uma anta Faltam ervas daninhas Cara, o ovo não quebrou É porque se jogou em cima Quebrou sim, olha aqui, ó Quebrou Ei, separou em duas partes Duas partes Deixa eu ir uma vez Deixa eu ir uma vez, Digo Digo, moleque, capiroto Chama de lado não, ó Nossa, eu achei que ele ia fazer assim, ó Escaparam da cabeça Nossa, cuidado Ô, toma cuidado Levantar esse negócio de lado da cabeça Quanto sai disso daí, mais ou menos? Ô, ainda... a placa... a placa dela ainda tá inteira Segurando Então nós destrói Por que tá inteira? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não quebra, ó Não quebra Não quebra Segura aqui que eu resolvo essa aqui Tá aqui Resolve então, Fabrício Fala que você vai resolver Vamos ver se resolve mesmo Não sobrou nada nesses tudo E aquele pedaço de plástico que eu falei que tava no canteiro ainda Tá viva Por que tá inteira esse pedaço de plástico aqui? Por quê? Não quebra Tem que morre E... Não tá mais inteiro Passa aqui Eu vou quebrar uma parte ali Que ela não tá 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 difícil No direito, putão Ele tá olhando pra câmera Não é? Daqui, segura, Daniel Minha vez Opa, você tá mijando Olha o pé Olha o pé Eu tô mijando aqui perto Para de mijar, Daniel Opa, vai Opa, vai Trangue, F Give it to me Que esse cara? É ovo de tinta É um charco É um charco Não tem carada, Deus Vai daí Não, cuidado que vai voar Tá pendurado só pelo fio Oh, cuidado com o cachorro, velho Olha o senhor, olha a sua raiva, o modo de ogro, vai, liga Era uma impressora, era, HP é bom, é ótimo HP, olha, Jônia é 400 reais o cartucho Tem o pé que não tá torto daqui, por que não tá? Eu resolvo isso aqui Não, não poupou a cabeça dele, é, ó O que? O que? O que? Isso Peguei na peluta, pare de mão, Narito Faz ou resolve o problema Vai pra ver, vai pra cá Vai Resolvendo os problemas É Treta de novo Não, ainda tá reto esse negócio Ah não, pra mim é reto essa... Eu acho que não é Ai, deixa eu acertar Não, mano Segura o cachorro Me segura E aquele plástico ali, Vitão continua inteiro, você tem que resolver isso aí Calma aí Alguém pode segurar esse papel também? Segura Não, debaixo Não bate Tá bonito, tá bonito Aí passa o carro Taca tudo pro lado Aí troca Aí passa o carro Ainda tá reto o negócio Ah tá reto Joga no meio do mato então Já te deu raiva já